Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a durabilidade, a qualidade e a importância da solda nos reservatórios Solis. Continue assistindo para conhecer como são realizados os processos de soldagem aqui na Solis Solar. Primeiramente devemos falar sobre a fragilidade de um reservatório de inox. O ponto mais frágil de qualquer cilindro de aço inox é na solda, tudo bem? Então a nossa preocupação é extrema com o processo de soldagem. Para isso, nós somos os únicos fabricantes do Brasil a ter a solda sanitária. O que é a solda sanitária? É uma solda de topo a topo, não há sobreposição de chapas. Ela também é uma solda autógena, então ela não tem adição de material, não tem vareta de solda, tá pessoal? Além disso, pelo processo de resfriamento e isolamento com argônio e hidrogênio, essa solda sanitária não possui a ZTA, tá? Essa temida ZTA é o ponto de maior fragilidade no processo de soldagem TIG, ou até outro processo, mas estamos falando da solda TIG para o reservatório, tudo bem? Então a solda sanitária, ela está isenta da ZTA. Nossos tubos, eles também são soldados por dentro. Nenhum fabricante se preocupa em soldar os tubos por dentro. Ou seja, a área mais nobre da solda vai ficar dentro do tanque, que seria o ponto mais suscetível à corrosão. Tudo bem, e a parte externa da solda? Nós também protegemos ela com silicone. Quem instala reservatórios, principalmente a beira-mar, reservatórios que estão sujeitos à ação da maresia, sabe muito bem do que eu estou falando. Então nós nos preocupamos também em isolar a parte externa dessa solda, tá? Então só recapitulando, estamos falando de uma solda de topo a topo, uma solda no interior do tanque para os tubos e para a solda radial. Qual que é a solução que a Solis criou? Nós somos os únicos fabricantes a soldar em ambiente controlado, tudo bem? Então a sala está sempre à mesma temperatura. E sobre quem executa essa solda? O que nós devemos falar? Que todos os nossos soldadores, eles são certificados e credenciados por órgãos independentes, tudo bem? Essa avaliação é externa, eles soldam corpos de prova, onde são submetidos a testes. Então todos os soldadores têm certificação e credenciamento em órgãos de grande valor para o mercado nacional. Então pessoal, a Solis se preocupa com a qualidade de cada serviço e de cada processo para oferecer sempre o melhor para você. Quer mais durabilidade, mais eficiência e a maior garantia do Brasil? Vem para a Solis! Se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de todas as novidades da Solis, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, curta esse vídeo e compartilhe com toda a família e amigos. E nos acompanhe em nossas redes sociais. Um abraço a todos! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!